E aí, galera, como vão vocês? Acordei hoje aqui de manhã 8h29 da manhã E vamos lá que esse coisa da calça angelical vermelha Eu não tenho uma calça angelical, é isso que eu não tenho E aí, galera, aí Tá é 12 Tô aqui para Ativar o som Calça angelical vermelha Mano, eu gostei dessa calça angelical vermelha Aí vai ser com... Vão dar Gente, parece que vão dar essa calça angelical vermelha Calça angelical vermelha Eu não tenho azul Vamos pegar a vermelha É, a vermelha É 12 Elimine 6 inimigos no CS ranqueada Nossa, agora eu vou eliminar Inimigo Eu só preciso de... E aí, galera Hoje a gente vai conseguir Ou a Scar Ou a MP40 Coelho Perigo do barquinho É, hoje a gente vai brincar no barquinho Junto com o coelhinho da Páscoa Galera Eu digo uma coisa Calça angelical vermelha Vai ser uma... Vocês vão ter muito o que participar Pra pegar amanhã Porque, mano Provavelmente essa calça só vai ser até amanhã E olha lá Se... Quem não participar Perdeu Então já vão deixar alugada aí Aquela sua conta Pra você já ficar bem ligadão Pra quando for na hora Não perder a calça aqui Olha lá Sabe se lá Se vão andar outra vez Eu só vou andar nessa E, mano Eu vou desse jeito E depois eu troco minha skin Bora só aqui Um modo clássico, né Pra... Que eu tenho que fazer umas missãozinha E é... E é bom porque aí já matam os inimigozinhos Porque eu quero a MP40 Porque eu não tenho uma skin de MP40 E nem uma skin de SCAR Eu vou pegar as duas A da MP40 e a SCAR Por quê? Porque eu principalmente consigo 80 facilmente em dois dias Eu, cara... O cara tá turbinado Vou tomar cuidado Tem a SCAR do dragão Eu fico muito triste com quem Eu fico muito triste Eu não tenho a SCAR do dragão Próxima vez eu recarrego Diamante Pra quando vier coisa... Coisa dessa de evoluir Eu pelo menos já tenho Vou cair Nossa, mano Eu vou cair... Eu não quero cair na centosa Quero cair na mil Na mil É, agora... Eu não sei se vocês são Mas eu sou muito de evitar Em cair na mil Porque a mil pra mim É um ponto de morte É o local onde Provavelmente vai morrer mais gente Numa ranqueada Nada Gente, se eu não encontrar uma... Eu peço uma arma e me dão uma pistola É dose, parceiro É dose Ah, agora sim Já matei gente com essa bichinha aqui Epa Muito perrengue Mano, depois eu vou trocar minha esquina Não gostei muito não Dessa... Dessa... Dessa mistura aqui, né Eu só tava esperando Minha amiga Eu só tava esperando Ai galera Pessoal Uma pergunta Vocês Gostam de que arma? É... E aí E aí E aí E aí E aí Que é pra quando O caba pisa ali Ele já cai ali Na mina Galera Meu plano em si aqui Vai ser ficar em terceiro lugar É terceiro lugar Por que? Eita Ninguém E galera Vou trocar aqui esse alienígena Só a habilidade dele Porque A habilidade Desse alienígenozinho É tipo Ele vai me proteger de tiro É isso Porque se fosse Te proteger Enquanto você Estivesse curando uma pessoa Eu acho que ia ser mais isso Ah, é uma pessoa Velhos boots Nossa Nossa Eu venho me perguntando Vocês Que jogam free fight Já encontraram uma pessoa Atirando pra lugar nenhum Vai Encontrar Eu não me encontrei E eu não sei nem se eu quero Mas às vezes é só Aqueles robôzinhos Aqueles botes Que a garena bota Pra o capa já ir evoluindo Já ir pegando o jeito Se pá é isso Jogar isso Que eu nem uso Nunca vou usar Sair da partida Com um aqui Galera Se vocês estiverem Ouvindo O barulho De Minecraft Não Eu não estou jogando E esses risos aí Meio descontrolado São das Minhas irmãs Ah, pois Eu não posso fazer nada É, galera Eu vou ter que Sobreviver aqui Só com uma arma Até eu achar Uma mochila Eu vou pegar A skin da MP40 E a da SCAR Porque primeiro Eu não tenho Nenhuma skin da MP40 Ah, pois Já é bom E galera É sério Não vai dar Vocês vão ter Que ouvir Os gritos Das minhas irmãs Porque não dá Galera Não dá Se eu pudesse Eu Eu estaria gravando No horário Que desse E que não tivesse barulho Mas não dá Galera Não dá Vamos aí Ah Ela está de igual Para igual Só para Ter uma forcinha Ah não Agora eu troco Agora Agora eu troco Tudo Galera Essa é Uma das melhores Armas De AR Que tem Melhor arma Melhor arma Eu acho Ela é a melhor Arma Porque ela Ela é como Se fosse a junção De duas Armas Com uma Mas fica A desejar Por essa Epa Será que agora Dá Nossa Mano Estou querendo Uma mochila Já Faz tempo Eu vim Da Eu vim Da PEC Até Aqui embaixo Nossa Mas nem Ainda tem Esses Bates Ah não Meu filho Se tinha Isso aqui Eu não E eu não Peguei Meu Deus Hoje eu vou Virar um Bicho Pegar aqui Né Sou tão Burra Assim E pronto Sai feliz Ai ai Eu não sou tão bom De sniper Mas Se for dessa Eu sou E o bom É que a gente Já tá Na zona Peraí galera Eu vou dizer Aqui uma Coisinha Aqui Pra essas Meninas Pronto Galera Agora Estamos Aqui Luta Pela Sobrevivência Quem Sobreviver E eu Querei Uma Katana Bastão Eu não Gosto Dessa Foice Ela Entrega Muito A pessoa É tipo Tu tá Jogando Ela te Entrega Tu tá Aqui Em cima E Acabei De Gastar Bala Ah Não Ah Não É uma Bicha Dessa Eu não Vou Eu não Vou Deixar Passar Atravessa Gel Eu Prefiro Uma Panela Um Bastão Eu Não Gosto Dessa Foice Eu Gosto De Katana Bastão Facão Eu Gosto Des Mas Eu Em si Eu Não Gosto E Galera Eu Vou Ver Se Eu Pego Aqui Bala Para Essa Snipe Zona Que Por Minha É A Minha A Melhor É Uma Das Melhores Snipes Ó Porque Ela Atravessa Gel Tu Não Encontra Uma Arma Que Atravessa O Gel Só Tem Ela Basicamente Depois Vou Ficar Com Essas Duas Já Posso Não De Tít Us Tít 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 Obrigado. Obrigado. Eu não sei se vocês sabem, mas quem vê anime sabe. Ai ai, eu não vejo anime. Eu vejo Demon Slay. É legal, eu acho. Quem não acha legal não pode fazer nada. Cada um com seus gostos. Eu digo uma coisa. Tem muita gente que gosta de Demon Slay. Só sei. E tem muita gente que não gosta. Ah, pois. Temos que aceitar dos dois lados da moeda. E como eu falei. A famosa. A famosa MP40. Agora eu vou usar essa bichinha com tudo. Eu queria que tivesse vindo uma skin de Katana. Eu não tenho. Eu não tenho. E agora só para botar aquela roupa hypada. Porque eu não gosto muito dessa calça aqui não. Se eu gosto da jaqueta. Quer dizer. Olha aqui. Eita galera. Eita. 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 Vim logo aqui, porque o Hayato sempre tem aquelas coisinhas, né? Do despertar dele. E, mano, conquistar o despertar do Hayato. Caramba, mano. O maluco foi numa luta de espada? E, Hayato, tu é doido, rapaz. Abata dois nimes em todos os... Usando M... E7 em sala personalizada. Nossa, mano, em todos os modos. Menos em sala personalizada. A Garena nunca se preocupou, né? Que o povo podia ir, sei lá, em sala de treinamento. Agora, se me disser que a sala de treinamento é sala personalizada, aí eu acho que tu tá me dizendo. Eu só sei que eu tô estranhando muito, mas se a Garena der essa calça angelical vermelha, vocês verão a coisa. Eu nunca mais vou parar de usar. Combina com todas as roupas. E, gente, eu vou terminar o vídeo por aqui, porque... Já tá bem longuinho e tchau!